A polícia militar foi acionada por meio de denúncia anônima a comparecer a um endereço no bairro Cidade Jardim, também aqui em Governador Valadares. No local, um caso de Maria da Penha, que poderia ter terminado em tragédia. Havia crianças dentro de casa. O suspeito das agressões tinha arma na abordagem. Ele não reagiu à presença dos militares e entregou o revólver calibre 32. Sobre essa situação dramática, quem vai falar para a gente é o cabo Júlio Tagli, que conta tudo desde quando foi informado sobre essa ocorrência. A equipe Tático Móvel recebeu uma denúncia onde dava conta que um casal estaria envolvido em diversos conflitos familiares, onde o marido vinha agredindo a sua esposa com bastante frequência. E que nesse ambiente familiar, onde se encontravam crianças, inclusive, havia uma arma de fogo. Com essa informação, deslocamos até a residência no bairro Cidade Jardim, onde nós fomos recebidos pela suposta vítima de violência doméstica. E ela nos informou que realmente, há algum tempo, ela tem sofrido esses tipos de agressões e confirmou para nós a veracidade dessa informação. Que na residência havia, sim, uma arma de fogo que era de propriedade do seu marido. Nós fizemos contato também com esse autor, onde foi arrecadado com ele uma arma de fogo, um revólver calibre .32, onde este material foi recolhido e se encontra apreendido justamente com o autor preso. A princípio, não encontra ficha dele de crimes, mas a gente sabe que ele tem um histórico de violência doméstica contra a sua esposa. Só foi possível essa ação com êxito porque também houve uma denúncia que algum cidadão inconformado com a situação veio trazer a polícia militar de uma forma que ela não foi exposta de maneira alguma e contribuiu para que mais uma pessoa que estava contra a sociedade civil ordeira pudesse estar sendo presa nesse momento.